No Paraná, a polícia acredita ter identificado a mãe do menino paraguaio que pode ter sido vítima de tráfico internacional de pessoas. A jovem, de 17 anos, que usava uma identidade brasileira falsa, estava na casa com o menino de um ano. Segundo a polícia, ela pode ser a mãe da criança e os dois teriam vindo do Paraguai. A polícia divulgou as fotos para tentar localizar as famílias. Eu sugeri que ela fizesse um exame de DNA para comprovar que ela não teria nenhum parentesco com a criança. Ela se recusou a submeter a tal procedimento. O cônsul do Paraguai também está em Cascavel, no oeste do Paraná, para ajudar nas investigações. Eu já vengo para tomar parte no assunto, como aparentemente creemos, que são crianças paraguaias. Hoje, Maria da Conceição Queiroz, conhecida como Maria Paraguaia, participou de uma audiência de custódia. A justiça decidiu manter a prisão dela. Segundo as investigações, ela intermediava adoções ilegais. Além da criança e da adolescente, uma menina de 9 anos também estava na casa dela. Os três estão em um abrigo. Autoridades do Brasil e do Paraguai criaram uma força-tarefa para tentar encontrar as famílias das crianças e da adolescente. A suspeita é que eles possam ter sido vendidos pelas próprias famílias paraguaias. Então, eu acho que eles possam ter sido vendidos pelas próprias famílias das crianças e das crianças.